Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no desafio do Gelo Marinho com Gabriel e Companhia Limitada Eles já esfaquearam aqui, já esquartejaram os trumbos, eu acho que o Tony está 99%, o Tony já está 99% para sair da abstinência E aí eu já começo a trocar as partes do povo, infelizmente eu vou ter que implantar uma perna no Gabriel porque ele perdeu a perna esquerda A abstinência e álcool 100%, vamos lá Tony Está no máximo, no máximo da abstinência agora, vai passar, vai passar Mano, outra invasão, caramba Vamos lá Vamos ver o que é Espero que não sejam ceifadores, eu não terminei o meu setup da defesa ainda Esse setup novo que eu estou criando é muito bom contra ceifadores Tem dois ceifadores, ok Não deu tempo de terminar ali, mas deu tempo de reconstruir essa parte Agora O que seria interessante aqui para mim? O Tony Pode equipar a granada De pulso eletromagnético E deixa eu ver Não sei, mano Vocês três vêm para cá com certeza Os ceifadores vão chegar na frente Não, não vou colocar o Tony para equipar a granada não Ele vai acabar zoando a minha própria torreta Eu vou colocar com o Tony Esse arco aqui por enquanto Esse arco recurso, nossa, 14% E esse aqui está quanto? 41, tá? Quanto pior a qualidade da porcentagem da arma Mais o lado vai ser o dano, tá? O ceifador está chegando já O lançador de granada De granada De pulso eletromagnético Seria ideal, né? Gabriel vem para cá E Arlene pode vir para cá Vamos lá Gabriel alcança aqui Toma Derruba esse cara, mano Ah, não acredito, mano Não acredito Ô, louco Sai para lá Ah, mano Os bichos estão Cara Eu preciso trocar esse aqui, o box Preciso muito trocar esse aqui, o box Ah, matei Tem mais dois ali ainda Tudo bem Eu não vou sair no prejuízo aqui Com certeza Mas é embaçado, né? Deixa eu cancelar isso aqui Porque aqui eu vou abrir de qualquer maneira O que você vai, Tony? Ainda bem que ele está de cinto escudo Mas ele está indo Não está nem aí Ele falou Que se dane Vou passar por aqui Ah, mano Eu coloquei aqui para construir blocos de aço Não Assim Aqui eu vou deixar aberto Já que eu já vou começar a trocar Esse aqui, o box de lugar Já Trabalhar Gabriel, como é que você está de descanso? 38% Onde é que eles caíram mesmo? Ah, eles caíram pertinho Recolhe tudo Recolhe tudo Ok, né, mano? Fazer o que? Então a minha próxima entrada É por aqui Certo? Então seguindo O que está faltando aqui? Munição Eles vão repor, né? Que é o aço, eu acho Então o que repõe a munição? Isso aqui não é aço? Acho que é aço Tony, como é que você está? 100% Ok Vamos começar pelo Gabriel Porque ele já está com a perna destruída Já, mano Perna esquerda Adicionar Eu tenho medicina boa, né? Eu vou usar a menor A normal aqui Porque é a perna Se fosse um órgão vital Eu usaria a Glitterwood Mas eu vou usar a normal Aqui no Gabriel agora Vou adicionar a tarefa Vamos implantar Implantar Perna de pau esquerda No Gabriel Eu tenho madeira, né? Tenho 93 de madeira Vai lá, Gabriel Deita lá Que é a sua vez Depois que o Gabriel levantar A gente vai para a próxima Para a próxima Que é a perna da Arlene Eu acho, né? É a perna da Arlene Fêmur esquerdo também Vou ter que pôr uma perna de pau nela, mano Pelo menos ela para de sentir dor Por que ele não deitou na cama hospitalar? Aí, agora sim E a cama está meio bichada, né? Pera aí, Gabriel Repara a cama Aí, pronto Tony Prioriza a operação do Gabriel Gabriel Preciso dar uma perna biônica para o Gabriel, viu, mano? Pega a madeira aí O movimento dele vai de 50% para 75% depois, né? Eu acho Perna de pau Perna esquerda Ok, depois do Gabriel é a Arlene Deixa ele descansar agora Bom, preciso ir buscar essa neutroamina aqui fora Para fabricar medicamento, né? Mas por enquanto ainda Falta ainda Deixa eu ver quanto falta Ainda pesquisa Ih, ainda falta bastante É... Está quanto aqui a neutroamina? 39 Ok Ele vai liberar essa área aqui O Gabriel agora Deveria, pelo menos Ele já levantou, né? 67% Tá bom, né? Aumentou 13% É o movimento dele Somando com o que ele tem de bônus Ele está com 100% de movimento, né? Comparado com os demais Vai, Gabriel Mete bronca Preciso de aço, né? Para repor a munição disso aqui Não tem problema Já já vai ter Vai, Gabriel Desmonto isso aí tudo Calma Tem telhado aqui Ai, mano Telhado Doido para cair na minha cabeça Remove esse telhado aqui Doido para fazer caquinha, né? Gabriel Estou de olho em você, viu? Ok Vamos começar a mudar Isso aqui de posição Esse reinstala aqui Esse reinstala aqui Esse aqui cancela Esse cancela também Como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui sai Blocos de Do bom agora, né? Hum Se eu construir um bloco Em cada lugar Isso aqui Eu não tenho passagem Eu seria obrigado A atirar Por onde estão as torres É, vou precisar mudar Alguma coisa aqui Mudar algumas torres de lugar E colocar a entrada aqui Para eles atirarem Por que que isso aqui Está desconectado? Energia Acabou a energia Eu não estou fabricando Olá, meu filho Biocombustível Biocombustível Por favor Deixa eu desligar as torretas Ajuda nós aí, Gabriel Fazer ração só e não faz o biocombustível Aí você complica a nossa vida, né? E o Tony, depois que acordar Pode priorizar a fundição Como é que está a neutroamina Aqui? 35 Acho que está na hora, né? Acho que está na hora Se eu colocar uma parede de granito aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Talvez Talvez vai dar certo isso aqui De colapso leve Gabriel e o Tony Por que que o Gabriel está colapsando? Cansado? Luxuosamente confortável? Opinião do Suelen 10? Ô, Gabriel, você está muito exigente, mano Não é possível um negócio desse? Por que o Gabriel está tão travado assim? Preso dentro de casa Num ambiente feio Estranho O qual está de boa? Toneladas de diversão O Gabriel não está se divertindo Está sim Toneladas de diversão Estranho Ah, agora subiu o humor dele Ok Qual vai ser a tática aqui? Granada, né? Granada Acho que é a melhor opção A galera está dormindo Depois que eles acordarem Se proteger Tony Não é para você pegar isso aqui, mano Aí você acordou os caras agora Vixe, a Suelen foi pegar a Neutroamina Não Não, 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 não Cancela Isso aí, Tony O que você está indo pegar aqui, mano? Vocês estão de sacanagem comigo Isso aqui não tem mais Esqueci de liberar o Tony E a minha Neutroamina? Como é que vai ficar agora? Putz, está com 30 já Fechar aqui Aqui já era Nave de escravo Não tem escravo Não tem nada para negociar Onde você vai? Você vai reparar o muro, né? Não vai mais Está proibida Como é que eu vou fazer Para chegar lá, mano? Deixa o povo dormir Por que a Arlene não está dormindo? A Arlene, ela tem horário diferente, né? Não, não tem Não tem alguém que deveria ter um horário diferente? Gentil A Arlene é belo Com uma, bonito É o casal perfeito, né? Só o Gabriel que é feio Suelen com milona e corredora E o Tony E o Tony Hipersensivo Psicamente gentil É, galera Chega, né? Vamos trabalhar? Granada Equipa Granada Suelen Nossa, o Arlene é capaz de violência Arlene Equipa Granada Gabriel Equipa Granada E o Cuon vai de rifle Todo mundo equipado Como é que eu vou fazer Isso aqui agora, mano? Ai, meu Deus Ativou esse bagulho aqui Sem querer, mano Bom, vou ter que arriscar, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui Se eu botar o Cuon atrás Tipo aqui, assim Por que que você tá de cinto escudo Seu filha da mãe? Arlene Será que eu posso mandar ele de cinto escudo Na frente e remover lá, né? Como é que eu faço pra cancelar A retirada agora do cinto escudo? Não dá Vou dar ordem pra ele Isso Você vai na frente Ok Cuon Vai aqui Gabriel Vai aqui E Arlene Vai aqui Cuon tomou o tiro, né? Claro, né? Claro Boa Dois já era Tony Tira 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 não Fica de cinto escudo Que esse é o boi de piranha Cuon Você vem pra cá Nice Nossa, granada perfeita Darlene Ih, mas Esse tiro aqui é É bruto esse tiro aqui Depois dessa granada Darlene Eu só posso Correr pro abraço, né? Gabriel Você poderia ajudar? Ai, ai, ai Pegou Uh Nice E agora que ele acabou de dar o tiro Não Bom, você atira daqui Aqui, mano Aqui, ó Aqui, eu Eu 6.6 Nice Vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa E vai pra casa Não é pra apagar o fogo aí, não Meu filho O que ele tá indo apagar esse fogo? Ai, tá dando um passeio Muito bom, viu, Gabriel? Tá de parabéns Então aproveita que você tá aí Que você é malandrão Carrega essa neutroamina aqui Pra base Já que você é malandrão Então vai Uff Beleza Resolvido o problema aqui O que eu tenho que fazer agora? Hum Desconstruir isso aqui tudo, né? Tudo meu agora Só desconstruir e levar pra casa Esses muros aqui Talvez eu não desconstrua, não Talvez eu possa usar eles no futuro Deixa eles aqui Apesar que eles também podem dar cobertura pra alguém, né? Não é uma boa ideia Deixa não Desconstrói tudo Pega o material de volta Tony, o que você tá fazendo? Vai pegar esse componente aqui E beleza É isso aí Vou finalizar esse episódio por aqui No próximo episódio pegar firme nessa Killbox aqui Que eu acho que eu tô vacilando demais A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo É isso aí Se inscreva no canal.